Oi amores, tudo bem? Hoje vamos fazer tinta spray caseira para artesanato, não é para ferro, não é para madeira, é para artesanato para você usar em gesso, para você usar em papelão, em papel, para você fazer suas cartonagens e com materiais que você tem em casa por exemplo, anilina e lápis hidrocor, você já faz qualquer cor de tinta que você quiser e álcool claro, pode fazer fosca, pode fazer brilhante, você que escolhe olha só esse papel aqui para cartonagem, você pode fazer flores, você também pode pintar em telas quem trabalha com cartonagem sabe que essa tinta é muito importante e econômica para o seu trabalho mas você também pode pintar peças emmaçadas, olha só essa daqui pintei com as três cores para vocês poderem ver, tá bom? e eu fiz tanto a fosca quanto a brilhante bora aprender? se já gostou do vídeo, curte aí para me ajudar vamos precisar de garrafinhas com tampa, spray, você encontra essas garrafinhas em qualquer loja de festa também e de cosméticos, lá tem bastante, tá? e garrafinha pet, se você quiser uma quantidade maior você pode usar esse pigmento, você pode usar anilina ou você pode usar canetinha, hidrocor ou marcadores, tá bom? e olha só gente, como é fácil você vai usar álcool, eu vou usar o 70, mas pode ser qualquer um, tá bom? e aí eu vou fazer primeiro só no álcool vamos colocar um copinho de álcool, porque eu queria uma quantidade pequena vamos pegar a nossa canetinha hidrocor tem que ser nova, tá gente? porque às vezes ela não tem mais tinta e não funciona bem quanto mais você colocar, mais forte vai ficar a sua tinta e aí você vai tirar essa espuminha que tem no meio dela dentro dela, que é onde tem a tinta vai cortar e vai colocar aí misturado no álcool dá uma misturadinha e guarda aí por umas 6 horas mas vejam só que já vai liberando a tinta e ela vai ficar aí gente, um verniz vitral esse é muito bom para você envernizar também para você colorir vidros e plástico veja como já está colorida a garrafinha pet ele é muito bom, é um verniz vitral maravilhoso que você pode usar como tinta spray enquanto libera a cor, vamos fazer outra essa daqui é a brilhante vamos colocar um copo de álcool e um copo de cola fazendo assim o nosso verniz caseiro brilhante esse é o verniz caseiro você pode passar em madeira você pode passar em papel que tudo vai ficar um brilho extraordinário se lembre, um copo de cada um um copo de cola de silicone ou de EVA de preferência de EVA e um copo de álcool agora vamos acrescentar o pigmento que você quiser se você quiser acrescentar a anilina é melhor que ela é mais barata e funciona do mesmo jeito coloque o tanto que você quiser se quiser mais forte, coloque mais essa da anilina é mais fácil porque na hora a tinta já está pronta já do hidrocou, você tem que esperar muitas horas veja só, agora é só balançar e está pronta a sua tinta spray brilhante veja que na garrafa mesmo você pode ver o brilho olha só a outra como já está escura já está bem escura eu estou mostrando para vocês depois de 4 horas e agora eu vou colocar na garrafinha de spray para a gente fazer o teste vou mostrar já para vocês vejam como a garrafa pet já ficou colorida você pode colorir quantas garrafas de vidro ou plástico quiser que super funciona como verniz vitral é maravilhoso para colorir agora essa daqui é a brilhante essa brilhante como ela é feita com cola ela é mais consistente então ela demora mais para secar já a de álcool não, praticamente ela seca na hora e essa daqui também de cola brilhante eu não indico muito ela para papel vejam só por que porque quando você vai fazer o seu trabalho ela vai ficar assim, olha só grossa ela é super indicada para você fazer trabalhos em gesso em cimento para você pintar mas já no papel, vejam ela escorre já a de álcool não ela é super indicada para você fazer seus trabalhos em papel claro que é um papel que tem uma gramatura mais grossa vejam só como é fica totalmente uniforme a de álcool e praticamente ela seca na hora já a de cola ela vai demorar mais para secar mas porém ela vai ficar com brilho extraordinário vejam só como ela é incrível para você pintar texturas olha só aí nessa garrafa ela está texturizada com gesso e vejam só como ficou na verdade massa corrida caseira se vocês querem que eu faça a massa corrida caseira já dê like nesse vídeo e me diga com a hashtag eu quero a massa corrida caseira olha só como ficou o verde quando secar gente a cor fica totalmente uniforme eu fiz a azul também com a anilina vejam só estou pintando e quando secar eu mostro tudo para vocês beleza vou esperar secar pessoal e já mostro para vocês o resultado com essa mesma tinta gente você pode fazer uma super experiência coloque no copinho como estão vendo na foto coloque flores naturais dentro e com o passar das horas a flor vai puxando a pigmentação toda para ela é uma experiência muito linda que muita gente fez e disse que deu certo eu vou fazer e mostro para vocês em breve vejam como ficou o papel para você fazer suas cartonagens muito bacana e eu coloquei apenas uma de mão se colocar duas fica melhor ainda vejam só a tinta com brilho como ficou super brilhante já a outra fosca muito boa mesmo para você fazer seus trabalhos a garrafa já secou olha só como ficou cores uniforme e como eu disse para vocês seca rapidinho a parte do álcool já a que é feita com cola demora um pouco mais para secar tá bom? se você curtiu a ideia me diga nos comentários o que você quer mais não esqueça de compartilhar com os amigos e clicar em gostei e conhecer minhas redes sociais tá bom? beijo meus amigos e obrigada pela presença de cada um